Hello, quarto ano. How are you doing? Então, gente, hoje a gente vai corrigir a atividade que ficou na aula passada, não foi? Da página 21, na página 21, ok? Lá no quesito 2. Bora corrigir? Então, tem aí na questão 2 falando Look at the pictures. Unscribble the letters and write the activities. Então, a gente vai olhar as figuras e colocar as palavras na forma correta, na ordem correta, tá certo? Então, a gente tá vendo algumas imagens e a gente vai tentar descobrir a partir dessas imagens e das palavras que estão com letras embaralhadas, que atividades físicas são essas. E a gente viu algumas atividades, não foi, que a gente aprendeu na última aula. Que foram algumas atividades que a gente faz que são, geralmente, esportes ou exercícios. A gente viu o quê? A gente viu run, que é correr. Let's repeat. Run. Run. A gente viu ride a bike, que é andar de bicicleta. Ride a bike. Play volleyball. Que a gente pega a bola, né? Então, vôlei. Play volleyball. Play basketball. Já tem a diferença, né? Com a mão, né? Play basketball, que a gente faz assim com a mão pra acertar a cesta. Basketball. Surf. Que é surfar. Surf. Dance. Não foi? Play tennis, com a raquete. Play tennis. Do carathe. Yes. E entre outras, não foi? Vamos tentar descobrir agora com essas atividades que estão embaralhadas na página 21. 21. A primeira tem as letras S-U-S-R. E uma prancha, né? Já tá bem fácil, né? Qual é a atividade, qual é o exercício ou esporte que se usa com uma prancha? Eu já sei. Surf. Então, como é que fica na forma correta? Eu começo, né? S-U-R-F. S-U-R-F. Surf. Ok? Na letra B eu tenho óculos. Esse parece óculos de natação, não é? Então, como é que a gente fala nadar em inglês? É o verbo swim. Swim. S-W-I-M. S-W-I-M. Ok? Swim. Nadar. Na letra C temos umas sapatilhas de bailarina, não é? Então, que atividade é essa? Yes. Dance. É bem parecido com o português, né? Dance. D-A-N-C-I. D-A-N-C-E. Letra D. A letra D é cheia de palavras, não é? Mas também é bem fácil por conta da raqueta. Então, já sei que é play-tinis. P-L-A-Y. E depois temos T-E-N-N-I-S. Play-tinis. P-L-A-Y. T-E-N-N-I-S. Play-tinis. Depois com essa roupa aí, na letra E, eu já até descubro, né? Por conta da faixa verde, green. Então, como é que eu falo? Do, karate. Boto o do na frente, o D-O. E karate escreve da mesma forma que no português. K-A-R-A-T-I. K-A-R-A-T-E. Karate. E outro bem grande agora, a letra F, né? Play volleyball. Play volleyball. Na dúvida de como se escreve essas palavras, é só voltar para a página 20, que lá tem direitinho como é que se escreve aí na forma correta. Ok? Play volleyball. Jogar vôlei. Ok, gente? Então, é isso que a gente fica para a nossa aula de hoje. E na próxima semana, a gente vai vir com um assunto novo. A gente vai ver como é que a gente fala inglês, as habilidades que a gente tem com alguns esportes e entre outras, tá certo? Como é que eu vou dizer, ah, eu sei jogar futebol, eu sei andar de bicicleta. A gente vai aprender a como falar isso em inglês. Ok? So, see you next week. Bye.